A estrutura que compõe também a base da nossa metodologia, ela vem da teoria das inteligências múltiplas. A neurociência traz para a gente uma teoria que traz muitas inteligências, múltiplas inteligências, diferentes inteligências. E aí a gente começa a entender por que dentro de uma sala de aula, as crianças aprendem de formas diferentes. Essas inteligências encaminham para um trabalho mais atento, um olhar mais atento para a individualidade de cada aluno. Então, além da inteligência linguística e do raciocínio lógico, a gente tem uma inteligência musical, uma inteligência corporal sinestésica, uma inteligência espacial, uma inteligência interpessoal, uma intrapessoal. O trabalho é direcionado no sentido de desenvolver todas essas inteligências para que a gente possa ter uma formação integral do nosso aluno.